Olá galera, aqui é o Vxisto falando, ou xisto, ou gordo, dependendo do que você quiser me chamar, pode ser. Eu estou aqui apresentando o primeiro vídeo da minha série PS3 Game Time, ou PS3 Game Time. Eu estou aqui com um amigo meu, Varley, conhecido como Brank, ou Brank's World. Fala aí! Ah, tá. Bom, ele está aqui em casa, a gente vai gravar um vídeo de um jogo aí. Zueiro, eu estou aqui para começar os gameplays de PS3. Você deve estar se perguntando agora, como você está jogando PS3 no PC, ou gravando isso aí, numa imagem. Tá, eu tenho um gravador meio porco aqui, uma placa de captura bem velha, que é o Dazzle DVC-100 da Pineapple. E, bem, ele está me servindo muito bem aqui, eu só não consigo gravar esse vídeo em HD. É, é triste. É, é triste, realmente. Mas, vamos ver, né, o vídeo está em 480i, cara, vocês vão conseguir ver o vídeo em 360p, mano. Isso vai ser muito da hora, ou não. Então, tá. Bom, essa é a minha PSN que eu já mostrei 3 vezes, quem quiser me adicionar aí. Vestisto Underline, é minha conta americana. Eu tenho, de fato, sim, uma conta brasileira, só que eu não uso ela. É. Então, vamos lá. Eu não vou fazer o review hoje de Sports Champions, porque eu não vou fazer o vídeo, não. Quando eu tiver, eu vou gravar com o TV, porque você é um desgraçado, cara. E um gordo ainda de um lado para o outro. Mas, tá. Então, tá. Vamos começar o vídeo. Eu vou fazer hoje o review de Battlefield 1943. Não, não é Battlefield 3, para quem 90% não... É 1940 e 3. A diferença desse jogo para 90% dos Battlefield... São 1940 anos, depois. Ou não? Porque o 1 é o 3, eu tenho 1943. Tá, isso é a pergunta de que um noob faria. Mas, na verdade, Battlefield 1943 é a versão para consoles e somente online, lançada em 2009 pela DICE. Seguindo a linha aérea, para a história, os mapas que estão nesse jogo, que é Iwo Chima, ou Iwo Chima, Guadrakanal e Wake Island, Foram as batalhas ocorridas em 1942, sim, exato. Será que dá para o primeiro exemplo que quem conhece a série Battlefield, ele está pensando, mas, pô... E o primeiro ano de 1942, é o quê? Calma. É a versão bem antiga. A versão de 1943, é só feita para Xbox e PS3. É um jogo que é do seu online, e é muito adoro. Bom, aí vamos começar a ir e voltar. Bom, aí vamos começar a ir e voltar. E aí, vamos começar a ir e voltar. Com o segundo começo, vamos começar a ir e voltar. A primeira parte, eu vou continuar a ir e voltar. Eu estou com o jogo, ele tem três clases, ele é um curso Sescense. E um curso Sescense. Existe por aqui, você tem um curso de Sescense. A primeira parte de Sescense, você tem um curso de Ascense. Cê está ligado que no Sescense, você tem, tipo, a escolha de armas se você pode usar. Se você for, você for, você for no tipo de pessoa, não no Sescense. Não no Sescense, mas se alguém jogou um Modern Combat para as possibilidades do Biografo, então... É... Você tem três classes... Terei com armas definidas em punição infinita Enemies! E ainda suco de nível Não adiantava, ainda seria o caso de punição infinita, armas definidas E você simula que uma batalha Na segunda segunda guerra mundial E tecnicamente Na linha K do Mônica da Vida Seria em 1942 Mas como a EA não tinha título pra dar, virou em 1940 Tem Exato Principalmente Humberto Fuggy pra Play 3 Cara, essa foi Bagá-sss Corre, corre Tanque de bosta Mas falei que você gostou da minha piada, hein? Não Uhul Pra o que você aqui não tá enxergando, nem eu Eu tô em segundo lugar com 3 skills e 62 pontos Não sei como funciona o sistema de posto Pelo tipo, porque esse jogo foi desde 2010 E eu não sei como funciona Não sei como funciona Falando em Team Fortress Esse vai ser um dos poucos jogos de PC que eu vou gravar Ao voltar a me apresentar Eu vou fazer esse canal Embaseado em... Em 3 séries Xperia Gameplay E S3 Game Time E o ATVC que eu não sei Não tem nome dele Não vai ser... Minecraft vai ser em outra parte da missão Não vai ser... Mas vai ser em 20% Team Fortress Tá? Porque eu jogo um... Um jogo de Fortress Não jogar um vídeo Não, não Jogo de PC Jogo de PC pra mim Eu jogo Team Fortress na Steam Eu jogo Team Fortress Beta Na verdade Que... No vídeo que eu vou fazer o review do jogo Eu vou mostrar pra vocês É porque eu pago Pra jogar o beta sem não pagar Resultando... Nas 143 Não Ah, vou... Vou responder essa parte colocada Nas 143 É um jogo que custa, acho que atualmente 10 dólares A última vez que eu paguei Eu paguei 15 Isso é muito difícil Meu zero eu paguei 5 dólares Uma promoção Ha! Ha! Aí... Aí vai vir o suco Eu sou rasga Eu sou dojo Esse cara aqui Que bom Na ripa, na chulipa E pima na gordura Mano Mano, eu tenho mania de... Tipo, querer matar Miranda Essa é... É muito triste Tá... Esse jogo tá disponível na... 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 Na nacional Na americana Na nacional Na americana Eu tenho preso Depois... Qualquer coisa aí Não É... Em... Real Bastão sim, cara Eu já vi jogo na... Na... Na past store brasileira Por tipo, usar... 600 reais Ok É, se bem que esse é o preço de jogo Do Day 3 do Brasil Ne Grings Não é Não é Não é Não é Não é Não é Sim, eu já paguei tipo Sei lá 20 reais Em 2013 Simples Comprar Comprar Preço Não é Simples A galera que tem que fazer aqui De não querer Comprar o preço Não é Não é Não é Não é Não é Não é Simples Comprar 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 Voltando pro jogo O... Toda... A série Metal Geralmente sempre Envolve sempre Estratégia pro jogo Por exemplo, você... Ou você tem que sempre ter uma estratégia pra matar Pior que eu to por ai Minha mano Minha vida... A vida aqui é tipo... Vida do bobo e do tipo Se não tem uma vida do tipo O cara né Explica É É Ah mas o... Team Fortress tem também Mas o Team Fortress tem um médico Se você tem um magic kit Mas como eu não sei se é Despeto o filme Ah... Vou fitirinho Tá Ah tá Jogo de tiro pra console Melhorou Tá Se vem com o CS Comprar Tem pro Play 3 Ajudando Aqui Ah Dei head nele ainda Eu dei um head sem mirar cara Na verdade eu tava mirando isso aqui Foi tipo Eu... Eu não to mirando Mano Quem ta assistindo isso ai Vai ta reparando Que eu tipo Não to mirando direito Só... Olhando Vai atirar Ah Aqui vai dar Aqui vai dar Deu? Não... Não vai dar pra capturar Tá Eu vou ter que ficar Eu vou ter que ficar escondido aqui Tá Por isso E... Pra capturar a bandeira Eu aberto tudo Pra você Tipo Você tem que ter Uma pontuação boa Uma pontuação Tipo Você matar a gente Pegar a bandeira Fazer defesa Não sei como Ajudar Ajudar Eu acho que alguém ta querendo me matar É diferente Você tem que sair daqui Desgraça Ah obrigado O cara já fez esse trabalho pra mim Ah é um tanque Agora que eu vi Mano Morri de avião A rage foi me bater rindo Eu to melhor de servidor aqui cara Com oito kills cara E ao contrário do vídeo que eu fui gravar ontem Que eu fui gravar Esse vídeo que não deu muito certo né Fiquei com 0 barra 10 Estamos vendo Por que um... Por que tipo Eu não sei o que que deu Um falhado Ah Um sniper via Eu não vou falar Não vou falar nada de sniper Porque eu sou sniper no Team Fortress Eu sou sniper barra soldier Mas vou parar de falar de Team Fortress Hã? Para cacete Tá Eu tenho um nego na minha frente Eu só queria saber aonde Mas eu vou ter que fazer isso né cara Mano Não sei se que tá Não sei se que tá Mano Gente desgraça Vou morrer mesmo Vou morrer mesmo Porra Ou não Morri dentro da minha casa Não foi Não foi Não foi O cara me deu um tiro Eu vou reconhecer ele Tá Como é que eu sabia Aquela hora que eu falei Olha que eu tava no battle field Que estratégia cara Olha o minima Sem Battle field envolve estratégia Tem que saber onde você vai atirar Tem que saber aonde você vai atirar Tem que saber aonde você vai brincar E se você não tiver uma estratégia boa Você nunca vai pro seu time Você nunca vai pro seu time Você nunca vai pro seu time Como eu tinha falado A história se passa na segunda guerra Entre os Estados Unidos e o Japão Certo E ele morre de uma certa forma Meio Meu Deus Cabe a mapa Ah Duvido que você me acerta aqui dentro Porra Fala que o tiro me passou Bosta Não Eu só perco o vinho Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso Ah, tá Apoio já Apoio aí É É Pois eu não posso matar ele De vez Aí eu só pode matar tipo O circulador Meu Ou mergulhar Até o Final da sua suicide Mas se tivesse eu veito Cara Chama o outro Na peça de ninguém Apoio Perdão, minha primeira e segunda guerra, entre a segunda e a segunda. Ai, eu vou fazer uma área, hein? A guerra foi aquela que teve os conflitos indiretos dos Estados Unidos e a União Soviética, né? Não, essa foi a Guerra Fria, cara. Mano, para de fazer pergunta. Que bug! Não, porque aqui a diferença é que o bug é que a EA vai ficar puta com você e vai falar assim, da noite assim jogando. É, na verdade, é isso que eu adoro, mas eu estava muito bom, mas eu vou fazer o raid, porque eu vou fazer as bases, porque tipo, o raid é a serviço de distribuição da EA, é que o Steam User e o Steam User de conflitos é muito legal a história de um momento que vocês podem ver pra isso. Por exemplo, o Steam User pode ser muito jogado na Steam, só pode ser jogado na região. Hoje, a navio imperial japonês repelou um ataque de grande escala na isla de Iwo Jima. O Steam User, os Estados Unidos e os Estados Unidos. Os Estados Unidos e os Estados Unidos. E... Eu não sei o que significa aí o JN, eu sei o que é... É... Navio japonês. Deixa eu ver. Nossa, 14 barra... Alguma coisa, muito pouco. Era muito pouco, a fila. Ah! Vamos! Mas, a gente está ficando muito... Deixando vocês inspirarem muito Então vou fechar o vídeo por aqui E eu tô com sono e com fome Tem comida? Não Mas galera Valeu pela Pra assistirem Desculpa se eu tô Desculpa esse primeiro vídeo está meio noiadinho Mas é o que eu posso fazer O primeiro vídeo eu tô meio nervoso essa série Tô nervoso cara Ah, as ferras eu não quero também Tá Bom Por favor Se vocês puderem ajudar na distribuição do vídeo Dê um curtir Compartilhar no Facebook Na página do Facebook Dê um like, um joinha nesse vídeo Adicione os seus favoritos que você vai ajudar muito E me adicione na PSN E se inscrevam no canal Isso é verdade também E outra Eu tenho vários jogos de Play 3 aqui Se você quiser que eu faça o review de algum específico Quase você tenha visto no vídeo Eu vou mandar depois em minha lista de jogos que eu tenho No Android também Qualquer jogo de Android PS3 não todos Mas no Android qualquer jogo Desde que o meu celular rode Eu tenho Xperia Play Eu vou fazer o Eu vou fazer o Gameplay Então galera Valeu Como já disse Dê um curtir Compartilhar Dê um like Joinha Tanto faz E boa noite pra vocês Bom dia Boa tarde Sei lá Tchau 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 Tchau